RCELECTRIC CARS E o desempenho da nossa PASH MACHINE Por já temos e resto temos de preparar o material e let's go! MACHINE 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá pessoal do RC Electricars e cá estamos nós depois da nossa aventura o nosso Traxas comportou-se muito bem longe desta caminhada para não falar claro de alguns pormenores que aconteceram à nossa carroçaria espero que tenham gostado mais de uma aventura de RC Electricars até uma próxima tudo bom ok Tchau Tchau